Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Gente, já se inscreve aqui, já deixa seu like pra ajudar o canal a crescer. E hoje o vídeo vai ser diferente. Eu vou lá, eu já tô de mudança, gente. Aí eu vou lavar a casa aqui, vou mostrar a casa pra vocês, que eu já vou lavar tudo aqui com vocês, pra trazer as coisas. E espero que vocês gostem. Gente, eu vou começar limpando. Não sei se dá pra vocês verem. Eu vou colocar aqui, aí eu vou começar a limpar, gente. Vou barrer, aí vocês vão ficar abrindo aí. Então, vamos lá. Gente, o quarto. O quarto tá limpinho. Todo limpinho. Aí eu já vou passar umas coisas que tem aqui na casa pra esse quarto. Olha, gente, a casa. Aqui é a sala. Eu vou começar varrendo, gente. Aqui é o quarto que foi tirado um móvel. Aí tem aquela poeirinha. Aí eu tô mostrando aqui pra vocês. Aqui é a cozinha. Aqui é o quarto que eu já limpei, coloquei umas coisas dentro. Já limpei. Tá limpo. E aqui é o banheiro. E aqui é o banheiro. Vou lavar também. Vou começar... Esse outro quarto. Aqui. Vou começar a limpar aqui já. O que ficou? Aqui. Aqui. O que ficou? Aqui. 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 Olha, gente, aqui é o quarto, já tá todo varrido. Aí eu vou vir agora lavando e eu vou começar por esse quarto aqui. É a sala, eu vou levar a ridinha. E aqui é a cozinha. Conzinha. Agora eu vou começar lavando, gente. Aqui. 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 Vamos lá. 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 E não. Se vocês gostaram, gente, por favor, deixa o like, se inscreve no canal se você é novo e eu queria agradecer quem assistiu até aqui. Muito obrigada.